E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Young Power, e galera, tô trazendo mais um easter egg de The Last of Us E galera, tô aqui no DLC Left Behind, tô aqui com a Ellie, e sua amiguinha Riley E aqui ó, easter egg, é esse aqui ó, não sei se vocês vão conseguir ver ó É uma fantasia do Uncharted 2, ó, deixa eu apagar a luz, não, é melhor que a luz Uncharted 2, dá pra ver o Drake aqui, tem ninja, esses bagulho, mas tem nada a ver Gostar egg mesmo no Uncharted 2, e é isso, se você gostou do vídeo, deixa o gostei Se você gostou muito, adiciona os favoritos, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais, eu vou ficando por aqui Fui!